Esse eu comprei na Shopee, que é o desidratado, viu gente? Eu também estou usando esse da forma desidratada, apesar de preferir em folhas frescas, mas é bom a gente estar esquentando de tudo um pouco, não é verdade? Um super anti-inflamatório. No final do vídeo eu vou estar mostrando um print do valor que eu paguei na Shopee para o Capim Santo desidratado. Um super anti-inflamatório. Eu particularmente recomendo que você tome o chá das folhas frescas, mas é minha opção pessoal. Um super anti-inflamatório. Um super anti-inflamatório. Vou mostrar aqui para vocês ela desidratada e aqui as folhas frescas. Eu vou mostrar aqui para vocês.